É, salve, salve galera, vamos começar aqui a live, tô com o Icaro, o Cardoso aqui, a gente vai falar um, fala aí, Icaro. E aí galera, beleza? Deixa eu ver se começou mesmo, porque, aí, começou, começou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E aí se... Aqui não tá padecendo pra mim, peraí, deixa eu ir lá. Dá um famoso CTRL R, tá aparecendo teu testão, mano. Você cudei, caralho. Foi? Ah, pô, não, peraí, 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 peraí. Ah, pô, acho que foi, peraí, tá carregando. Foi então? Ó, tá, agora foi, agora foi. Aê, boa. Então galera, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre assuntos diversos, principalmente cinema, filmes, séries, literatura também, que é a parte que o Icaro vai brilhar, o momento da criança brilhar. É, eu coloquei um somzinho ambiente aqui, se tiver muito alto, vocês me falam que, aí eu diminuo, beleza galera? E aí, caralho? Uma, uma musiquinha de sexo, de elevador. Tá louco, velho. Oxi, live de família, respeito. Fala, fala. E aí, mano, tudo certo? Como tá indo a quarentena aí? Tá, tá bem? Como... Você mora em Santa Catarina, né? Você veio pra cá. É, tá bom. Tem os motivos bons e tem os ruins, porque não aguento mais ficar dentro de casa. Mas o bom é que eu tô vendo filme pra caralho, eu acho que eu vi mais de 100 filmes. Ah, tá fazendo nada na vida também, né? Ó, não, fazendo nada. As aulas ainda não voltaram, eu só tô na vagabundagem. Tem alguma coisa aí já pra recomendar do começo? Alguma coisa que você viu agora, que você tá, tipo... Mano, todo mundo tem que assistir isso. Nossa, não. O último filme que eu assisti agora, recomendação do Leozinho, inclusive, foi o... Meu nome não é Johnny, filme nacional. Bonsaço. Elton Mello. O filme é fantástico. Tem uma cena que é, tipo, icônica, que todo mundo... Até quem não viu, já viu essa cena, porque, tipo, eu não lembrava muito dessa cena, mas... Quando eu vi, eu falei, caralho, eu já vi isso em algum lugar, então, tipo... E nunca tinha visto o filme. Então, quem nunca viu o filme, quando vê o filme, provavelmente vai reconhecer essa cena, tá ligado? É a cena do Fuck You, né? É, nossa, muito engraçado, velho. Eu juro que eu comecei a calcicar o bico. Mano, esse filme eu acho fantástico. Calma aí, eu só tô divulgando aqui. Mas eu acho que esse filme é fantástico, porque eles conseguiram retratar um cara playboy, né? Tipo... E como... Na vida com as drogas, ele chegou lá. Eu achei que, tipo... Tem umas cenas que você vai ver e fala assim, mano, poderia muito bem acontecer qualquer um, sabe? E tem essas do Fuck You também, que, putz, é... É muito engraçado você ver. Os filmes nacionais, principalmente do Celton Mello, eu acho que são fantásticos. A gente já assistiu também... Você lembra? A gente tinha assistido um... Aquele trash. Acho que eu sei que tu tá falando a... Do... Que tem o Celton Mello e tem o Lazaro... Não, o Wagner Moura. Que é tipo... É aquele do lixo? É do lixo, é. Que tem a menininha. Ai, velho. Eu sei qual que tu tá falando, que a gente assistiu, mas eu não tô conseguindo lembrar lá. Dex, Rafinha, satisfação, Leozinho. E aí, mano? O Rafael foi quem eu fiz a live ontem. Quem quiser assistir também, foi muito legal. A gente falou sobre publicidade. E foi bem bacana. Ele contando todas as histórias dele. Olha ali. Nossa, ele me deu novamente follow. Valeu, mano. Ele tinha me dado follow ontem. Ele tinha dado follow e deu follow de novo. Não, ele deu contra a conta. Agora que eu vi. Ele é uma nova, velho. Mano, e... Velho, o que eu acho... Fala aí, fala aí. Não, vai, fala, fala. Não, eu ia falar de filme nacional aí, que também é um negócio que você gosta bastante, né? Não, então. O que eu achei legal do... Do Meu Nome Não É Johnny é porque, tipo... Muito filme brasileiro fala sobre, tipo, droga, tráfico, esses caralhos. Mas é num ambiente diferente, tá ligado? Eu não sei explicar, mas é como se o... Porque, tipo, conta a história toda do cara. Não é um bagulho só... E é baseado em fatos reais, né? Eu também só soube depois que eu assisti o filme. Eu achei que era ficção e os caralhos. Mas é muito bom. Uma parte que eu gosto muito é a parte da juíza, tá ligado? Que a juíza começa a ver o lado humano do cara. E é uma crítica até que foda. Porque tem muito bagulho que ninguém vê, tá ligado? Só vê a parte ruim. E como, tipo, tem muita gente no sistema carcerário lá que é um fodido, os caralhos. Só que ele é um playboy, né? Essa é a diferença. É a primeira vez que a gente vê... Tipo, porque sempre... Sempre os filmes retratam quando é traficante, os caralhos. É sempre um preto, favelado. E dessa vez retrataram o real, né? Que um playboyzinho também pode ser um criminoso. Sim, eu acho que foi até um dos primeiros filmes que eu vi isso, sabe? Você vê um, tipo, um cara que normalmente, né? Não que é... Normalmente você vai ver lá um cara que é preto e tal. Mas você vê essa história contada e... E o cara tá lá, né? Ele tem até certas vantagens e tal. Como você vê, o negócio é punk, tá ligado? Tipo, o cara por ser branco, ele tem umas vantagens que... Eu acho que o Celton Mello... Mano, o Celton Mello, eu acho que ele é um dos... Tipo, apesar de ele fazer todos os filmes brasileiros existentes, né? Ele, Wagner Moura e o... Como é mesmo? Lazaro Ramos. Se tem um filme brasileiro, tem eles, né? Sei. Não, é zoeira. Tem que seja uma parte que passa, mas tem. É, então. Mas eu acho engraçado, né? Porque, tipo, o cara, ele é muito bom. Tipo, você vai ver as coisas dele... Antigas também. O cara é muito bom. Ele e o Wagner Moura também é fantástico. Que, ó... Velho, o cara consegue fazer tudo. Eu tava relembrando... O Pablito, o Pablito. Ele fez o Pabllo Scobar. Ele fez o cara no Opaí, ó. Você lembra desse filme que também era série? Eu ainda não assisti. Eu tô pra assistir Opaí, eu ainda não assisti. Nossa, é fantástico. O que eu quero assistir também é que... Que saiu na Netflix não faz muito tempo. Que é o Sérgio, não sei se tu ouviu falar. Que era um... Embaixador brasileiro. Eu vi, eu vi que ele tá, tipo, meio de cabelo grisalho, né? E tal. É, eu tô pra ver se o filme falaram que é bom pra... Pra caderno. A galera que faz relações internacionais, que é amigo meu, falaram que o filme é muito bom. Aham. É, tipo, sei lá, mano. Eu, principalmente, nessa quarentena, eu não tô conseguindo assistir filme nenhum. Eu tô com uma negação e tal. Eu acho que o último filme que eu assisti, nem foi filme, foi série, foi Pose. Véio, eu achei sensacional essa série. Bom, Pose é muito bom. Pose é muito bom. O que eu gosto de Pose é porque, tipo, a maior parte do elenco é LGBT, tá ligado? Trans, gay, lésbica. Sim. Porque, tipo, tem muitas, por exemplo, essa série aí que é baseada no Com o Amor, Simon, no filme, né? Que agora, na verdade, tem um livro também, né? Mas, tipo, essa série nova agora que tem, o ator que faz o protagonista que é gay, ele é hétero, né? Uhum. E o ator também, principal do filme, também é hétero. E o irônico é que, tipo, o secundário, que é o que o Simon, no filme, né? A série eu não assistia ainda. Uhum. Mas que ele vai encontrar com o... Com o cara lá que não assume que é gay, os caramba, é gay, o ator que faz é gay mesmo. Mas o principal é hétero. Aí eu fico, tipo, meu, por que que não pegou a porra do moleque, pelo menos, que é o gay, pra ser o papel do principal, tá ligado? Sim, mano. Tem sempre esse bagulho. A Rafa Santucci, que é a minha namorada, falou pose perfeito. A gente assistiu junto, pose, nossa, a gente adorou. A gente falta assistir ainda a segunda temporada. Ah, a segunda temporada é muito boa, muito boa. A primeira temporada a gente ficou vidrado, assistiu, tipo, muito rápido. É, a gente gostou bastante. E isso que você tinha falado até, eu acho bem interessante, porque tava tendo uma briga e tal. Quer dizer, não uma briga, uma conversa que eu vi. Tipo, o pessoal de pose é o pessoal que tá fazendo a série. É uma série, tipo, retrata os anos 80, 90. É tipo um clube, né? LGBT. É, é uma cultura que eles tinham nessa época de ser a cultura dos balls, né? Tipo, quando a maioria dos gays, trans, etc, das trans, dos trans, que eram expulsos de casa, essas coisas, eles eram adotados por outras famílias LGBT e, tipo, tinha essa cultura de ball, de prêmio, de desfile, essas coisas. Sim, sim. Que era muito foda. Então, a série é até baseada num documentário muito famoso, que era legal pra galera assistir, que é Paris is Burning. Que era muito bom. É, mano, e eu sou vidrado na personagem da Electra, mano. Eu acho que ela conseguiu fazer um negócio que, tipo, você fica... Você odeia ela, mas você também gosta dela, né? É algo muito doido, você fica, tipo... Mano, dá uma raiva de ver, às vezes, o que ela faz, tipo, do jeito que ela é. Mas você fica, meu, ela tá atuando muito bem e tá, tipo, me faz ter vontade de, tipo, preferir ela do que, de repente, o pessoal que é do bem, sabe? Aham. É, não sei tu, mas, tipo, eu, por exemplo, se tem uma coisa que eu amo pra caralho, é personagem que, tipo, é ruim, mas é muito bem feito, tá ligado? Eu tenho uma personalidade muito foda, tá ligado? Porque, velho, se perguntar pra mim os personagens que eu prefiro, tipo, o Rei Leão, pra mim, o meu preferido é o Scar, é... Quem mais? Deixa eu pensar em outros. Game of Thrones, eu gosto pra caralho da Cersei. Então, tipo assim, personagem ruim, mas que... Que tem... Personalidade forte, eu acho que conquista qualquer coisa. Sim, mano, o Voldemort, você vai ver o personagem, é sensacional. A gente tava até falando de Harry Potter agora, né? E eu lembrei também, uma coisa pra linkar aí, é o quê? Acabei de ver aqui, Char-Pei é a vilã que todo mundo ama. Nossa, sim, sim. Não, quem gostava mais do Troy e da Gabriela tem problema, porque, obviamente, os protagonistas de High School Musical é a Char-Pei e o Ryan, não tem como. O DHSA17 falou, Ícaro, sou teu fã, beijos aqui do Amazonas. Que é o nome. É, o dentinho, beijo, o dentinho, lindo. E o Pacito tá aqui, e aí, mano, suave? Obrigado por estar assistindo também. Pacito, amigo meu. Pacito, tô com ele. Ah, então, e aí, Pacito. Mano, e... Pacito, Pacito. Pacito, também, teve aquela briga lá que o... Não briga, é uma conversa que eu tava lendo que o personagem principal lá do Animais Fantásticos, ele fez um filme que é a Garota Dinamarquesa, né? E, tipo, ele ganhou o Oscar e tal, sendo que ele, tipo, ele faz uma mulher trans, mas ele não é trans, sabe? E foi um pessoal reclamando ainda, tipo, umas coisas dessas, porque o elenco... É um filme LGBT ou o elenco não é LGBT, né? É, então, é uma problemática grande pra caralho, porque até tem um filme também que eu gosto pra caralho, que tu gosta também, que é o... Me Chame Pelo Seu Nome, e os dois atores são héteros, né? Aham. E é foda, porque, tipo, tem muito ator... É, tipo assim, se tu tivesse muito ator gay e trans atuando, lésbica, trans, gay, atuando com outras coisas o tempo todo, tipo, beleza, tu pegar alguma coisa, assim, tipo... Sei lá, nem que tu pegasse um gay que interpretasse um hétero, um hétero que interpretasse um gay, uma trans interpretando uma cis, uma cis interpretando uma trans, mas... Velho, se é que não tem, pelo menos pega esses papéis que, tipo, representam uma coisa que eles são e dão pra eles, tá ligado? Mas nem isso. Sim, é uma coisa que, tipo, ainda é muito... Muita gente não pensa nisso, né? Tipo, e apesar de tudo, o cara, ele fez um papel excelente no filme. Você já assistiu, né, Garotinho da Marquesa? Não, ainda não, não assisti. Então, o cara faz um papel excelente no filme, você vai ver, e você fala assim, não, beleza, o cara, tipo, não tá no meio, mas ele... Eu gosto muito desse ator, também nos Animais Fantásticos, mesmo que o filme não seja, assim, tão bom, eu acho que ele... Eu gosto dele como ator, assim. É, o bom é que tá tendo a história pra representar, pelo menos, né? Pelo menos estão contando a história dessa galera, mesmo que a parte ruim não tendo alguém pra alguém que seja realmente, né, trans ou gay, mas pelo menos tem alguém contando. Mas o ator é bom mesmo, também tem o Teoria de Tudo, que ele também... Nossa, esse filme é fantástico. Teoria... A Bia chegou lá, eu e Bia. E aí, Bia, muito obrigado por estar assistindo a gente aqui. Sim, eu gosto bastante dele, esses filmes atuais que ele tá fazendo também são muito bons. Mano, e falando, assim, tipo, de literatura, o que você anda lendo e tal, o que você tá vendo normalmente? Então, ultimamente eu resolvi que eu quero, tipo, ler literatura feminina ou literatura queer, tá ligado? O que eu tô lendo agora, que eu tinha parado, porque eu tinha arrumado um bico aí, e aí eu tava culpado pra caralho, mas eu vou voltar a ler. Um frila de pedeiro. É, o quarto... É, um frila de pedeiro. Que é... Meu Deus, esqueci o nome. O quarto de despejo, da Carolina Maria de Jesus. E, tipo, é muito bom, porque... Cara, o bagulho é muito impressionante, porque quem escreve a Carolina Maria de Jesus, ela era uma mulher que vivia na favela. É brasileiro, o livro. É, é, ela é... O nome do negócio é o quarto de despejo, o diário de uma favelada. E aí a história dela, né, porque, tipo, foi um jornalista que eu acho que foi pesquisar... Não lembro muito desse detalhe, mas, tipo, foi pesquisar sobre a favela dela e tal, e acabou conhecendo ela. E descobriu que ela escrevia coisas que ela gostava de escrever sempre sobre o dia a dia dela. E aí ele foi ler, e ele se interessou pra caralho, pegou, tipo, as partes mais relevantes, assim, né? E é bastante coisa, porque se eles fossem colocar tudo, eu acho que ia dar muita, muita página e tal. E se tu ler, cara, é impressionante, porque, tipo, parece... A mulher, por mais que tenha... Por mais que tenha coisas escritas, tipo, entre aspas, errado, né? Do que seria uma pessoa formada e tal. Cara, ela tem uma poesia fodida de interessante, sabe? Ela fala, ela escreve de um jeito, e parece que ela vê tudo aos olhos de um escritor mesmo, sabe? Por mais, porque, tipo, eles conservaram a escrita dela, eles não editaram. Só que ela consegue fazer umas metáforas, falar umas coisas que tu fica, tipo... Cara, não parece que foi alguém que... Tem gente que é formada em um mapa de coisa e não consegue escrever metade do jeito que essa mulher escreve. Sim, a gente vê que muito de um livro bom é a vivência da pessoa, né? Tipo, de repente a pessoa, tipo, não sabe escrever direito, não tem. Mas a vivência dela, principalmente biografia, assim, você vai ver o autobiografia. A pessoa tem histórias tão boas de vida que você vai, tipo, ficar pirado no que a pessoa fez, o que a pessoa... É... O que a pessoa conquistou, né? É muito além do que a pessoa escreveu ali, se foi ela que escreveu, né? Esse negócio que tu falou de escrevivência, tem uma autora também que é muito boa, que eu também li um livro dela, que é a... A Conceição Evaristo. E ela tem uma técnica que ela chama de escrevivência mesmo. E ela escreve sobre coisas que ela vive, viveu, e também sobre outras pessoas, né? Que ela vê ao redor dela. Porque ela também morava na favela, também era um pessoal pobre, preto também. E é umas histórias muito interessantes, sabe? Tipo, tu... O que eu li... Eu li na faculdade o Canção de Linar para Menino Grande, que também é muito bom, mas o último que eu li agora foi Olhos d'água. E é, tipo, dividido em contos de histórias de pessoas que ela conviveu. Tipo, é um bagulho que dá um baque, assim, de fodido, sabe? Que você lê e você fica... Puta que pariu, tá ligado? Que merda. Aham. É... É umas histórias, tipo, muito tristes. Mano, que louco. Depois você me escreve aqui também, porque deu até vontade de ler. Mano, e aproveitando que a Bia e a Rafa estão aqui, vamos falar um pouquinho de RuPaul's, né? Que você é um... Você é fã do reality show. Você até deu a ideia de fazer nós quatro uma live só sobre RuPaul. A gente pode fazer. Eu acho que vai ser bem legal também. É, vamos fazer, vamos fazer. O que você achou da décima segunda temporada aí, também, do All Stars? Foi o cinco, né? O último que saiu agora. O All Stars 5, o último que saiu é o All Stars 5. Olha, eu gostei muito... Tipo assim, eu gostei muito porque tinha muita Queen, assim, que eu gosto pra caramba. Que é a Judy, a Alexis, a Shea, a... Meu Deus, quem mais? E essas, e algumas outras. Não devem ser tão relevantes pra mim, porque eu não tô lembrando o nome agora. Mas, tipo assim, tem algumas coisas que eu achei ruim. E foi a questão, tipo assim, no começo eu achei muito foda a questão da Lip Sync e Assassin, né? Que eles mudaram a pegada, né? Porque, pra quem não sabe, no All Stars, quem... As winners que venciam, venciam duas do desafio. E aí elas iam pro Lip Sync e quem ganhasse mandava uma das que tivessem no bottom, né? Que são as ruins do desafio, né? É, na parte de baixo, as ruins do desafio, e mandavam pra casa. Escolhiam uma delas pra mandar pra casa. Só que nesse, a Rue decidiu que uma só ganhava. E aí ela dublava contra uma Lip Sync e a Sans, né? Uma que dublou em outra temporada que ficou muito falado, que foi muito boa, que todo mundo vangloria, ama. E aí, se ela ganhasse, ela ganhava a gojeta, né? De 10 mil dólares, a gojetinha. Mano, é muito louco, né? Porque é muito mais do que o Drag Race normal. Eu fiquei pensando, tipo... É muito mais, né? Mas também, né? Elas são as famosas, né? O All Star faz um sentido, mas... É muito louco. É uma... Uma vitória já era. É um incentivo ao mais, moço. É, então. Aí, só que, tipo, tinha umas Lip Sync... O primeiro foi muito bom, foi com a Eve, né? A ganhadora da décima primeira. Só que depois tinha uns bagulho muito errados, sabe? Tu olhava, eu não sei, eu tinha a sensação... Porque, tipo, a gente sabe que reality show tem muita coisa que é manipulada... Mano, pra mim, reality show é total manipulado. É, então, tem muita manipulação. E aí, tipo, dava a sensação que tinha umas... Que a produção devia falar assim... Aí, tu... Dessa vez, tu dá uma maneirada pra ver se tu perde, tá ligado? Se controla um pouco. Ou escolhia uma música que nem a Rafa falou ali no comentário. Quando colocava uma sensação com cena boa, errava uma música. O Lip da Kennedy... Eita, o que que rolou aqui? Calma aí, galera. Problemas... Problemas técnicos aqui. O Ikaru caiu. Olha aí, ele tava falando mal de... Da personagem do Raposo. Vamos ver... Acho que alguma coisa... Da vida fez com ele. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vixe, tentaram ser da história que é... Ficar falando mal de RuPaul. Acho que eles tão ouvindo, sabe o que aconteceu e... Deu bigode. Chamei ele aqui, vi. Opa. É... Salve. Tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tava ouvindo, cai, cai. Ah, agora eu tô, agora eu tô ouvindo. Derrubaram o quê? O que que eu... Onde eu parei? Onde eu parei? Onde eu parei? Você tava falando no comentário da Rafa quando... Tá. E aí, tá me vendo ou tá aparecendo alguma coisa? Tô sim, tô sim. Tô te vendo. Tudo certo. Ah, tá. E aí... Colocaram música ruim. Quando era, tipo, o lip sync das duas que ganharam, as duas... Tipo, elas duas iam com sangue no olho, tá ligado? Pra ver quem ganhava. Pra ganhar a gorjeta e mais perto de ganhar a coroa. Então, era muito melhor. Eu acho... Eu tava, tipo, com uma expectativa muito grande com esse negócio de lip sync e assassin. Porque, tipo, foi uma galera muito boa, tá ligado? A Alissa Edwards, a Ivy, a Roxy, a Kennedy. Só que, tipo, escolheram... Fizeram tudo errado. Colocaram as drags pra perder. Tenho certeza. E é isso. Foi a minha decepção. Aham. É, eu... Mas o que você achou da ganhadora? Você achou que, tipo, foi o certo? Que foi a Chico Lê, né? A Chico Lê, ok. Que, principalmente, era a que o pessoal mais gostava, né? A que o pessoal esperava. Tipo assim, eu não ficaria feliz... Quer dizer, eu até ficaria feliz se fosse... Tipo assim, ela era a minha favorita a ganhar. Mas, assim, se ganhasse, por exemplo, a Jujubee, eu ia ficar muito feliz. Porque eu também gosto muito da Jujubee. Mas a Cracker, eu não ia lidar bem com isso. Só que eu acho que a parte ruim pra temporada... A parte da Shea ter ganhado pra temporada foi ruim, entre aspas. Porque é uma coisa tão esperada que, tipo, não teve nenhuma emoção. Porque já tava todo mundo contando com isso. Todo mundo já tinha praticamente certeza com isso. Então, tipo, não foi o impacto. Tipo, caralho, a Shea ganhou. No tanto que teve uma vencedora até que postou, né? Acho que foi a da primeira temporada. Que ela postou e... A segunda, da segunda, foi a Tyra. Ela postou e rolou mó briga, né? Porque, tipo... A Shea falou que não tinha aparecido ainda. Que não sabia mais. Tipo, a galera, pelo jeito, já tinha noção. Porque ela era de parada, né? Não, mas, tipo... É... Ela achou que ela postou um spoiler pra ferrar com o programa. Mas não deu em nada. Porque, tipo... Todo mundo já sabia. E eu acho que a Ru tinha a noção que se ela desse pra Cracker, todo mundo ia cair em cima dela. E a Shea Kulé era a favorita. E, tipo assim, não adianta você também ser a favorita e não mostrar que tu tá ali pra ganhar. Mas achei, tipo... Era incontestável. Ela foi muito boa em tudo. Não teve um momento que eu falei... Nossa, essa... Essa foi mal. Até quando ela tava, tipo... Nas ruins, eu não achei ela ruim. Pra mim foi, tipo... Ok. E é isso. A Rafa falou que a temporada toda bateram na tecla da Shea ter que ganhar por causa do tombo que a Sasha deu nela. Sim. Esse negócio da Sasha... É... Eu acho engraçado porque, tipo assim... Era pra Shea ter ganhado, sem dúvida nenhuma. Porque a Shea tinha um desempenho melhor, né? Tinha mais desafios ganhados, cara. Só que, assim... A Rue inventou de criar a lip-sync na final. E isso não tinha até a oitava temporada. Começou na nona. Essa palhaçada. Só que aí, tipo assim... A Sasha fez aquele jogo com as flores. E, assim... Eu acho que se a Rue tivesse falado que a Shea tinha ganhado aquele lip-sync, a Rue ia ser linchada, tá ligado? Porque eu não tinha como. Se tu assiste de novo o vídeo dessa final, o auditório inteiro levanta e começa a gritar e bater palma. E, assim... Ela ficou sem escolha. Ela ficou sem escolha. Não tinha jeito, né? Tipo... Como escolher a outra. E até o que eu ia falar da Jojubi, mano... Que eu acho que é uma sacanagem. Porque ela, tipo... Ela vai bem em tudo e ela sempre perde na final, né? É um negócio que... Meu, o azar que ela tem aí... Porque, tipo... Sempre tem alguém melhor que ela. A culpa não é nem dela, sabe? Tem alguém que tá, tipo... Na frente dela. Eu acho que a Rue, ela devia pegar a Jojubi pra sempre aparecer no reality, tá ligado? Porque a Rue, tu dá pra ver que ela, tipo... Ela gosta de personalidade forte, mas ela sempre prefere as, tipo, escandalosas. Tipo, a Vendy. Eu gosto da Vendy, mas a Vendy tá lá o tempo todo. Também. Eu não sei se eu gosto dela. Eu acho que ela, tipo... Ela grita tanto que tem uma hora que tu começa a cansar, sabe? Tu meio que fica, tipo... Ai, chega. Tá ligado? Não é uma coisa que, tipo... Tu gosta pra sempre. Eu, por exemplo, não faço mais... Antes eu amava ela com todas as minhas forças. Hoje em dia eu já não faço tanta questão que ela pareça. Mas a Jiu de Biela é engraçada sem precisar de tanto, tá ligado? Ela fala qualquer coisa e tu já tá cascando o bico com ela. Meu sonho a Rufo forçar a Jiu de B. Mano, e qual a temporada que você mais gosta? Olha, eu gosto de dividir as normais igual as Stars. Porque eu acho que, tipo... Colocar o All Stars e as temporadas normais juntas é muita sacanagem. Porque, tipo, o All Stars já tá programado com todas as melhores queens. E um formato, tipo, bem melhor. Mas eu gosto mais da quinta temporada. Porque eu acho que, tipo, tem um elenco muito, 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 muito bom. E All Stars, o meu preferido é o 2. All Stars 2. É, eu acho que a maioria... Que tá a maioria do elenco da quinta também. A maioria das pessoas preferem o All Stars 2, né? Eu já... Eu prefiro... Eu gosto muito da sexta temporada, que foi a primeira que eu assisti. A sexta é boa também. As melhores temporadas, tipo assim... Sempre quando eu falo pra alguém assistir... É quinta, sexta e nona. Eu gosto da décima segunda também. Foi a última lançada, né? Eu achei que, tipo... Foi uma temporada que... Todas as queens eram boas, né? Não tinha alguém que tava, tipo... Abaixo. O problema da décima segunda, eu acho que foi... Aham, fala. Você via que, tipo... Até nos primeiros dois episódios, ela não expulsou ninguém. Porque... Viu que tava todo mundo dando a vida e tal. Eu achava que a Gigi Goody ia ganhar. Pra mim, era certeza. Essa parte... Essa parte foi, tipo, diferente da... Do All Stars, que foi bom. Tá ligado? Porque, tipo... Muita gente tava achando que ia ser a Gigi e não foi, tá ligado? Sim, mano. Foi um baque insano pra mim. Porque eu falei assim... Mano, não tem jeito. A Gigi tava indo muito bem e tal. Ela foi... Ela nunca tinha ido pro bottom, né? Quando eu vi a final, tipo... A Rafa, que assistiu junto comigo... Ela já sabia do que a Gigi ia ganhar. Ela tinha caído no spoiler. Que eu acho que foi você que... Que soltou sem querer. Pô, eu avisei. Onde eu coloquei, eu coloquei lá aqui, ó. Próximo story spoiler. Mas, é... Não, então, tipo assim... Eu gosto bastante da Gigi. Eu acho que essa final era muito boa. As três eram muito boas. Pra mim, qualquer uma podia levar. Não, eu não acho que a... Que a outra lá... Qual? A Crystal? A Crystal, pra mim, ela... Nossa, não caía, velho. Tipo... Ela chegava amarela nos bagulhos. Ah, sério. Eu gostava bastante dela. Pra mim? Mas, assim... Eu acho que a final até... Eu gostava muito. Fala aí. Não pode falar. A minha preferida favorita era a Jada. Só que eu não achava que a Jada ia ganhar. Eu tava, tipo, na esperança muito grande. Mas eu tava pronta pra... Eu tava pronta pra ouvir que era a Gigi Gigi. Quando ela falou a Jada... Nossa, maluco. Eu fiquei louco. Porque eu não tava contando com aquilo. E aí, essa parte é legal, sabe? Quando, tipo, tu não espera aquilo. Eu vou falar até uma coisa que é estranha, né? Que tinha uma personagem lá que foi eliminada. Que é a Sherry Pie. Que eu acho fantástico, fantástico. Como eles, tipo, apagaram ela da temporada. Tipo... Ela foi pra final e cagaram. Tipo, na hora de falar... Quem foi pra final? Ela tava lá e... E cortaram ela. Que foi... Pra mim, foi um auge muito engraçado. Os cortes que eles faziam. Essa é a maior prova como eles manipulam um reality show, né? Quando eles querem que tu esqueça alguém... Eles fazem questão de tu esquecer alguém. Sim. E eu ainda... Era uma das personagens que eu mais gostava. Porque quando aparecia ela, era coisa boa. Era coisa engraçada. Não. Isso que dá a maior raiva dela, tá ligado? Porque, tipo, ela era muito boa. E ela podia ser simplesmente a primeira... Gordinha a ganhar, tá ligado? Sim. Nenhuma gordinha nunca ganhou Drag Race. E aí, ela podia ter sido a primeira. Porque ela era muito boa. Só que aí, ela foi uma filha da puta, né? Que ela fez o que fez. A Rafa disse aqui. Pior que a Sherry é muito boa. E ganharia tranquilamente. Eu também acho. Tanto que ela ganhou dois desafios, né? E, tipo, foi... Ganhou, tipo... Disparadamente como o melhor, na minha opinião. E eu acho que ganharia fácil também. Mas, pra mim... Eu não acho que a Crystal tinha que ter ido pra final. Eu acho que quem tinha que ter ido era a... A... Como é mesmo o nome dela? A Jack Cox? A Jack Cox. Nossa, pra mim... Eu achava... Pra mim, eu gostava mais da Jack Cox do que qualquer outra. Mesmo sabendo que ela, tipo... Tinha um azar tremendo. A Jack Cox era aquela, tipo, de Queen. Que, tipo, sempre ia bem. Mas, no final... Não ganhava nada, né? É, no final, alguém tinha um negócio ali que fazia ela ganhar. Sim, sim. É porque ela... Você precisa dizer que é porque ela é muçulmana. Os americanos não gostam de muçulmana. Sim, sim. É... É verdade, mas... Deixa eu ver aqui. Enfim, o mau gosto de Jack Mediana. Bom, eu achava... Eu gostava bastante dela. Pra mim, era uma personagem... Quem falou que ela era mediana? A Rafa. Ah, eu gostava dela. Eu gostava dela. Aham. Nossa, mas o que... O que vocês tinham que ver... Tá muito bom. É o... Canadá Drag Race. Canadá Drag Race tá muito bom. É, então. Muita gente tem falado... A gente tá num grupo chamado Tinar, né? Que... Acho que é o grupo que... Que posta tudo de RuPaul ilegalmente. Que faz a galera ficar feliz. E... Eles falam muito lá do... Canadá Drag Race, né? E... Eu acho que eu vou assistir também, porque... Pelo jeito que parece que tá sendo muito bom. É, eu sempre... Nossa, o elenco tá perfeito, assim. Tem uns defeitos que, tipo... Que é a questão que a Ru não tá lá. Tipo, por mais que todo mundo reclame da Ru, Se tu vê um bagulho... Que tem a ver com ela. Ela não tá apresentando. É meio... Quem é que tá apresentando? É a Brooke. Lembra da Brooke? Você assistiu a décima primeira? Não assisti. Ah, é uma das finalistas da décima primeira. Uhum. Mas é da canadense? Um ator canadense... É da canadense. Ah, tá. Um ator gay lá... Padrão, né? Tu assistiu... Tu assistiu... O All Star 5, né? Assistiu. O 5 eu assisti até a metade, eu acho. Eu não assisti até o final, não. Mas eu sei quem tá... É que ele apareceu num episódio como jurado. Uhum. E tem uma outra lá também que é uma... Ela é... Eu acho que ela também... Ela é tipo o Carlson, sabe? O Carlson Cressley. Que é estilista, sei lá. Acho que ela é alguma coisa assim. Aí tem ela lá também. Uhum. Mano, e música? Você tem ouvido alguma coisa que você tá ouvindo de música aí? Meu, ultimamente eu tô... Quando eu tenho que fazer alguma coisa, né? Algum trabalho, escrever alguma coisa. Eu não preciso me concentrar, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu... Se eu colocar música... Você tá perdido? Eu não consigo. É, eu não sei como é que alguém consegue ouvir música e ler alguma coisa, estudar. Eu não consigo. Pra mim não funciona. Eu preciso de um silêncio absoluto. Mas quando eu tô fazendo alguma coisa, tipo... Que nem eu tava fazendo um trabalho que tinha que... Que... Configurar as coisas na norma da BNT. Eu não preciso prestar atenção, né? Até que preciso. Mas, tipo... Não é nada que eu preciso pensar muito. Eu sempre coloco algum álbum que eu nunca ouvi... Pra... Pra eu escutar. Geralmente é uns pop, né? Porque é a minha maior vibe. Eu criei uma playlist também de alguma... Alguns MPB, algumas músicas brasileiras. Então, tipo... Eu tô sempre escutando. Uhum. Mas os últimos... Os álbuns que eu acho que eu tô mais viciado é o da Dua Lipa. Que é pra mim... Nossa, esse álbum é muito bom. Pra mim é um dos melhores álbuns que lançaram... Foi no começo do ano, né? É, não tem uma música ruim dessa porra. Não tem uma música ruim. Se alguém acha essa porra ruim... Sim. Tem problema. Porque não tem uma ruim. E o foda é que quase não foi indicado pro VMA, né? Que é uma das maiores... Uma das primeirações do pop. Da música pop. E não tem muita coisa. Eu fiquei, tipo... Como assim? Tá ligado? Tem que ver um Grammy. Tem que ver um Grammy. É, apesar de, tipo... A música principal do álbum ser aquela... Don't start now. Não sei. Eu não gosto tanto dela, assim. Tem duas músicas dela... Desse álbum que eu acho muito bom. Que é aquela... Levitate. Que eu acho... Levitate é um... Uma das melhores do álbum. Levitate é um... E tem a... Good in Bad. Que também eu acho... Sensacional essa música. O álbum... Esse álbum dela em si eu acho muito bom. Tem muita coisa legal. Tem. A Dua Lipa, tipo... Apesar de eu não gostar muito dela pelo... Pelo jeito de ser... Eu acho que eu não gosto dela mais pela Manu Gavassi. Que me dá um ódio. Pelo jeito Manu Gavassi de ser, sabe? O jeito... Caralho, não. A Tessinha de Beverly Hills. As fotos ser parecida. Tudo... Me dá uma... Uma ânsia. A Manu Gavassi acabou com a... Com a imagem da Dua Lipa. Acabou totalmente. Eu acho que... Ela conseguiu diminuir o trabalho da Dua Lipa. Mesmo não tendo nada a ver com a... Com a garota lá. Cara, o que eu... O que eu acho da hora, tipo... Do pop atualmente. É porque, tipo... Tinha uma fase aí. Sei lá. Um ano atrás. Dois. Que eu acho que, tipo... Tava muito fraco. Tá ligado? Não tavam lançando nada, tipo... Muito bom. Tinha um ou outro que lançava alguma coisa que era boa. Mas não era nada que, tipo... Tu ouvia e falava... Caralho, isso vai ser... Inesquecível. Mas eu não sei o que aconteceu. Não sei quem foi que começou com isso. Mas alguém... Deu uma guinada, tá ligado? Pegaram uma ideia de, tipo... Pegar... Músicas, sei lá. Dos anos 80, 90. E... Pegar, tipo... Inspiração nessas músicas. Colocar agora... Se tu pega... Pra mim, o álbum da Dua Lipa lembra muito. É... Músicas, tipo... Discoteca, de pautas. Sim, sim. Você vai ver também o... Fine Line, do Harry Styles. Você já ouviu esse álbum? Já, já. Nossa, pra mim é um álbum fantástico também. É... Você vai ouvir, você se lembra totalmente dos... Dos anos 80. O próprio álbum... O Cromática também. Como a Rafa disse. Cromática. O outro também é o do The Weeknd, né? Nossa, total. Tem o do Bruno Mars também, o... O... 24... Que é... Eu não lembro o nome. Mas... 24... É, mas eu não lembro se é o nome do álbum. É... Eles estão entrando numa vibe anos 80, que eu acho que, tipo... Tá indo muito bem, sabe? Porque... Apesar de... Do pop... Lembrar coisa atual... Eles conseguiram mesclar muito bem o... O álbum do Harry Styles, eu acho que foi uma das coisas que eu mais assisti... Um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano. É, um álbum que eu tô escutando muito também. O dele, o da Dua, o do... O da Gaga também. Da Lady Gaga eu gostei muito. Eu sei lá. Eu sei que tem todo um jeito, mas eu acho que foi... Eu achei meio fraco, sabe? O do bagulho... O da Gaga, tipo assim... É... Pra mim, álbum bom é assim, que tipo... Os singles são ruins. Algumas pessoas provavelmente vão me xingar, mas eu não gosto dos singles do... Do álbum da Gaga. Não gosto do Stupid Love. Não gosto do... Star Candy. Rain On Meal, até a tudo, mas eu acho meio... Meio mais ou menos. Mas as músicas que não são singles, pra mim, são muito boas. A Alice, que é a primeira, eu acho muito boa. É a minha preferida. 9-1-1. Replay. Eu gosto pra porra. É, eu também... A Rain On Meal... Eu acho ela, tipo... Até um pouquinho... Uma das melhores, assim, de singles que ela lança. Tem sido bem estranha. Apaga aí, cara. Os singles são perfeitos. É, eu não gosto, eu não gosto, galera. Eu também não... Não acho muito bom, não. Tipo, eu acho que a... Eu gosto... Mano, pior que... Sei lá, o... Você assistiu, né? O... A Star Is Born. Assisti, boa. Sim, esse filme, eu acho... Velho, eu acho que ela... Ultimamente tem se dado tanto bem. Como atriz, que como cantora, ela diminuiu um pouco, sabe? Não sei. E pior que o filme é de música. E as músicas do filme eu gosto bastante. Mas as músicas que ela faz, os pop que ela faz, eu acho tão piega, sabe? Tão... Parecido uma coisa com a outra. Me lembra muito. Toda música me lembra muito uma com a outra, sabe? Eu acho isso meio zoado. Mas, tipo assim, tu diz pro... Tipo, o álbum inteiro? É, o álbum... O álbum, por exemplo... O álbum inteiro do Chromatic é parecido. Uma música com a outra. Ah, tá. Mas, tipo, tu não acha os do Chromatic é parecido com os do Born in the Way, por exemplo? Não, não. Eu acho que, tipo... O álbum... O Chromatic em si, toda música é parecida uma com a outra. Aham. E isso deixa, tipo, o álbum muito cansativo. Você vai ouvir, tipo... Cansa, sabe? Eu não gostei tanto desse álbum assim, quanto eu achei que ia ser. É, eu acho engraçado. Quando já me disseram isso, que eu não gosto. Mas eu não sei. Eu gosto dessa vibe de, tipo, ser parecido. Pra mim, tipo, como tem um tema, eu acho legal ser parecido. Mas tem gente que não gosta, né? Não sei o que acontece. A Rafa disse que essa é a graça. Os outros álbuns dela são assim também, retoram. É, então... Sim, né? Eu não sei. Esse álbum dela não deu certo. Porque você vai ver, não tem, tipo, muita gente falando dele. Tanto quanto os outros álbuns dela. Quando ela fez aquele álbum TDS, até, tipo... Uma galera... Ela conseguiu pegar um público que ninguém esperava, né? Isso foi muito louco. Ninguém pode negar que ela é versátil, né? Porque, tipo, ela já entrou no jazz. Já entrou numa vibe meio country. Ela é boa, ela é boa. Só falta ela cantar um pagodinho, um sambinha. Tem um... Um bossa nova, um bossa nova. Uma bossa nova. Vamos ver o que ela faz aí. Pô, ela é totalmente versátil. Tem aquela... Tem uma versão dela muito boa. Que ela tá com aqueles óculos antigão. E cantando aquela... And I say hey hey... Ah, tá ligado. Nossa. Ela tá parecendo o John Wayne no Guglioco. Nossa, totalmente pirada. Eu acho essa versão dela fantástica. Tem uma música que ela canta com a RuPaul também. Que é muito boa. É muito boa. Pô, é fashion, acho. É fashion. Nossa, eles fizeram, tipo... Eu gosto muito mais da versão das duas juntas do que a versão do álbum. Tu já assistiu... Tu assistiu a apresentação das duas, né? Porque tu conhece a música. Aham. Que antes... Eu acho que antes tem o pessoal do... Daqueles bonequinhos, né? Do... Do Muppet, não é? É, não tem? É loucura minha. Tem, né? Eu acho engraçado que... Cara, é muito engraçado, tipo... Porque a RuPaul é muito alta e ela é muito baixa. Sim. E aí no clipe... No clipe já dá, tipo, pra ver uma diferença gigante de tamanho das duas. E mesmo assim, se tu olhar pro pé da Gaga, ela tá com um salto desse tamanho, tá ligado? Tamanho 80 mil aqui. É, e mesmo assim... A Ru tá muito maior que ela. Então imagina se ela tivesse, tipo, sei lá, de chinela. Nossa. Nossa, não. Não, mas também ela vai se apresentar de chinela. Ia ser um bagulho totalmente aleatório. Se bem que é Lady Gaga, né, gente? É. Pode esperar tudo dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Totalmente. Eu acho que ela é uma das únicas pessoas que você pode ver, tipo, ela... Qualquer coisa. Chegar num M com roupa de carne, tá ligado? Aí você vai falar, ah, é a Lady Gaga, né? Ela pode. Sim. Hoje em dia ela ia ser cancelada pelos veganos, se isso tivesse rolado. Nossa. Ainda bem que foi em 2010. Sei lá que ano que foi por aí, acho que foi. É. Mano, você tinha falado que tá fazendo uns trabalhinhos, tá fazendo uns bicos. O que que você tá fazendo aí? Dá uma explicada. Ah, então. O que eu fiz nesse último mês foi uma revisãozinha de texto, assim. Que é um projeto que a faculdade, acho que tinha com o Ministério da Saúde. Aí eu tinha todas as informações ali do Bolsonaro. Não, mentira. E aí era só revisão de texto. Você teve que falar bem do Covid? Tem que falar que o Covid era legal? É, tava lá falando que a cloroquina funcionava. Tá dando certo. Tá dando certo. E aí eu tinha que corrigir as coisas, né? E fazer uma... E colocar nas normas da BNT. Tem um bagulho que eu achei muito engraçado. Que eu tava revisando um dia. E tipo assim, tem alguns termos que eu não conheço, né? Tipo, são termos jurídicos, termos da saúde, enfim. E aí... E aí tinha o... E tipo assim, tava escrito lá anos. Eu fiquei assim, será que o cara errou? Ou ele escreveu, tipo, anos... Aleatoriamente. Então, tipo, anos significa outra coisa, tá ligado? Porque vai ver que anos pode ser cu e pode ser outra coisa, tá ligado? E aí eu fui pesquisar, coloquei lá anos, né? Fui ver os sinônimos e não tinha nada. Só tinha coisa referente a cu. Aí eu falei, ah, eu vou continuar... Eu vou continuar revisando. Qualquer coisa eu volto. Não seria ônus? Ônus, alguma coisa assim? Aí eu fui ver, achei a palavra, tinha lá no outro texto escrito ônus. Eu falei, ah, o filha da puta... Como é que um filha da puta escreve anos e não percebe que escreveu anos? Ou vai dar vontade até de deixar, só pra... Só pra... Só pro zoeira, tá ligado? Pô, de repente queria colocar cloroquina no anos, né? Vai que... É, uma cloroquinha. Uma... Como é que o cara lá falou pra colô... Tinha um prefeito, alguma coisa assim? É, eu vi. É um cara que, tipo, ele falou que... Ele tinha falado várias formas de... Que dava certo pra você se curar da covid. Aí, tipo, do nada ele falou pra colocar algum objeto no ânus pra funcionar, né? É, eu não lembro o que que era, mas eu tô ligado que tinha alguma coisa pra colocar no ânus. E aí, outra coisa que agora eu também vou começar a trabalhar com monitoria, né? Que antes eu já trabalhava. Eu tinha... Eu tava fazendo de uma disciplina, só que aí era só um semestre. Mas como assim? Monitoria do quê? Monitoria é que, tipo, a gente faz, né, prova ou entrevista, enfim, e a gente é selecionado. E aí, a gente ganha uma bolsa, que não é muito dinheiro, né? Mas é alguma coisa. E aí, tipo, a gente... Meio que... Não é que dá aula. O aluno marca com a gente e a gente, tipo, tira as dúvidas dele. É, tipo, uma aula, né? Tipo, uma docência, mas a gente só faz isso, só tira dúvidas. A gente não pode corrigir prova, fazer atividades, só algumas coisas que o professor pede, assim, sabe? Uhum. Ah, legal, mano. Tem alguns até que se aproveitam, né? Mas, normalmente, não pode. Uhum. E aí, eu peguei agora de sintaxe, né? Que é uma disciplina que é meio dificinho. Tem muita galera que tem dificuldade. Porque a outra que eu peguei, a galera não vinha muito atrás, porque não é uma disciplina muito difícil. Uhum. Só que essa... Tem muita gente que desiste ou que, tipo, tira nota baixa. Caramba. Tanto que uma galera da minha sala se deu mal um pouco, sabe? Uhum. E aí, tipo, tô mais fodido ainda, porque agora vai ser AD, né? Esse semestre. Nossa. Mas você teve o semestre passado? Como foi isso? Não, não tive. Semestre passado nem tive aula. Foi cancelado. É, foi cancelado. Eles estavam arrumando lá jeito de voltar, essas coisas. Fazendo pesquisa. Porque com faculdade pública, né? Federal, é um pouco mais difícil as suas coisas. Pode crer. Porque, tipo, tem todo um conselho, a UFSC, a população estudantil. Então, é uma coisa que, tipo, ah, eu sou o dono dessa porra, dessa universidade. Se eu quiser ter aula, vai ter aula, tá ligado? Sim, pode crer. É, é diferente. Bastante diferente. Muita gente pode opinar, né? Diferente de uma faculdade particular, que o cara vai lá, pega o Zoom, fala assim, ah, agora vou fazer aula com o Zoom aqui. Vocês que se virem pra ter um computador, pra poder ver a aula. É, então, aí vai ter aula, vai começar dia 31 agora. Aí, o que acontece? Minha supervisora, ela já me encheu de coisa pra fazer, porque a gente precisa organizar a plataforma, ver como vai ser as aulas, tal, lá, lá. Então, tipo assim, eu vou trabalhar muito mais do que eu trabalharia. Porque ela diz que ela não sabe mexer muito nessas coisas de... Internet. De tecnologia, assim, internet. Não que eu saiba também, não que eu seja um TI. Ou de boomer. É, mas também não sou um boomer. E aí eu vou ter que ir atrás, tá ligado? Pra fazer essas coisas, porque ela tá focada. Aham. E outra coisa que eu também tava trabalhando, que eu não parei desde que a faculdade parou. Não parou, né? Ela só não tava dando aula, porque ela tava funcionando com algumas coisas. Aham. Que é a pesquisa, tá ligado? Eu não... Eu não recebo. É um trabalho voluntário mesmo. Mas, tipo, é um bagulho que... Tu ganha currículo, né? E isso é bom pra, no futuro, tu ter um... Tu ter entrada pra algumas coisas. Famosinho... Famosinho currículo lá. Currículozinho lá. Pode crer. E aí é uma pesquisa de linguística. E é isso. Minha vida... Minha vida de... Trabalhador. Aham. Pode crer, mano. E pra terminar aqui também, só... Fala um pouquinho o que você pretende fazer após terminar a faculdade, né? Você pretende dar aula? Como que é isso? Se você mudou o pensamento depois de ter entrado na faculdade, sabe? Que eu vejo muito nisso, principalmente na minha área, né? O pessoal entra pensando em uma coisa e acaba entrando em outras coisas totalmente diferentes. Com as matérias, né? Que você vai aprendendo. As áreas que você pode entrar. Não sei. Você pode fazer tradução também de livro, né? Você pode fazer um monte de coisa diferente. Sim. Então, quando eu entrei na faculdade, o meu foco era literatura, né? Tipo assim, não deixou de ser, né? Eu gosto bastante de literatura, tanto que, tipo, ainda tenho pretensões de escrever alguma coisa, né? Não sei se vou, mas pode ser que eu escreva. Quando me dá uma louca, assim. Eu tenho até um projeto aí secreto, como se fosse, né? Uma coisa. Que eu tenho intenção de fazer. Ainda não pus em prática, porque eu fico, tipo, hum, acho que não tô na vibe. Aí eu deixo pra frente. Porque depois escrever, não só escrever, ler também, tu tem que tá na vibe. Eu chamo até de período fértil de leitura. Eu tenho que tá com um bagulho aflorando pra poder ler, senão não rola. Só livro de faculdade que eu tenho que ler de qualquer jeito. Aham. Mas... Isso até atrapalha, né? Um pouco. Você ser obrigado a ler um livro, que tal. Acho que você vai perdendo um pouco do, tipo, do que você conseguiria absorver do livro se fosse você lendo, tipo, por diversão ou por querer conhecimento. Sim, porque, tipo, às vezes como você tem que ler uma coisa rápido de um dia pro outro ou, tipo, uma semana pra outra, tu tem que ler rápido. Aí, tipo, tem hora que tá tão cansado que tu só passa folha, tá ligado? Pode crer. Tem muita coisa que tu perde. Aí, eu tive contato com a linguística, tá ligado? Que é uma área que eu não conhecia muito. E muita gente não conhece, porque quem fala em português, em língua, essas coisas, sempre pensa em gramática, em regrinha, essas coisas. E a linguística é totalmente diferente, tá ligado? A linguística é um bagulho que a gente trata a língua como uma forma de ciência, né? Como ela se desenvolve, essas coisas. Então, é um bagulho bem legal. E é isso que é a minha pesquisa, né? Que é focada em linguística, na sintaxe. E aí, eu fico pensando assim, ai... Tipo assim, professor universitário, eu acho que é o meu maior foco no mundo. Porque, tipo, independente se eu for virar escritor, eu ainda posso ser professor de universidade. Pesquisador também, se eu for professor, eu também posso ser pesquisador de universidade, essas coisas. Então, assim, professor universitário não é uma coisa que vai sair, sabe? São três coisas que dá pra focar, tá ligado? É uma coisa que dá pra fazer as três. Dá pra eu ser escritor, dá pra eu ser pesquisador, dá pra ser professor universitário. Nenhuma impede a outra. O que acontece é que eu realmente não conhecia a linguística. E o que é legal da linguística é que, tipo, é uma coisa que podia ser muito mais conhecida, sabe? Quando você... Tipo, tem muito projeto, tem muito pensamento, assim, projeto que a gente discute na faculdade de levar isso pra escola, tá ligado? É uma coisa que a gente chama muito de utópica, porque é uma coisa que vai ser muito difícil de fazer. Mas o dia que a gente conseguir fazer ia ser muito bom, tá ligado? Porque a galera não tem mais chance de gostar de estudar isso. Porque quando estuda é muito mais interessante do que tu cagar a regra, tá ligado? Porque é uma coisa que tu já sabe. Tanto que uma coisa que a gente discute lá, que a gente até abordaria, o aluno, de uma forma positiva, assim, é quando ele fala, ah, eu não sei português. Cara, todo mundo sabe português. Não é porque, tipo, tu não... Até quem não teve uma... Quem não teve, tipo, um ano de escola sabe português. Se tu sabe falar a língua, tu sabe a língua. Não tem essa de, tipo, ah, eu não sei. Pode crer. Só que tem uns caras que cagam a regra e vivem daquilo, aí, tipo, a galera quer correr disso, tá ligado? Ah, eu não gosto de português, porque regra... Oh, oh, não tem nada a ver, tá ligado? A gente vê bastante em literatura, pelo menos, que tem muito professor que não sabe ensinar muito bem o aluno. De repente, é um professor que se aprimora em gramática e na parte de literatura não sabe ensinar muito bem o aluno. Somente a gente pode falar, até pela gente, que as nossas aulas de literatura não eram, tipo, algo bom. O professor, tipo, não nos inspirava a ler um livro, não fazia com que a gente tivesse vontade de pegar um livro que eles falam que é chato, mas, às vezes, não é chato. É o formato que eles entregam pra gente que vai deixar o livro ficar chato, sabe? Obrigar a gente a fazer alguma coisa com ele. Poderia ser abordado de uma outra forma, né? Não sei se você concorda comigo. Não, sim. E, tipo, assim, uma coisa, não só esses professores, mas também, tipo, a falta de incentivo da leitura também acontece isso, tá ligado? Porque, tipo, você simplesmente pegar uma pessoa que nunca leu um livro e já entregar Machado de Assis pra pessoa, mesmo que, tipo, você se inspire e tu dê uma aula do caralho, assim, sabe? Acho que é muito difícil a pessoa já ler e ficar empolgada, tá ligado? Concordo. Uma coisa que eu odeio é negro que fica desmerecendo outras literaturas, sabe? Tipo, ai, não sei o quê, meu filho não vai ler... Meu filho não vai ler Crepúsculo. Ai, meu filho não vai ler Kéfera. Vale, não é nenhum... Não é porque, tipo, ai, tu não gosta... Nenhum problema, né? É, não é um problema, tá ligado? Ninguém começa lendo um Machado de Assis, porra. Sabe, tipo, é um bagulho que abre pras outras áreas, pros clássicos. Uma hora uma pessoa que, tipo, tá acostumada a ler, se tu puder incentivar teu filho a ler, ele vai se incentivar sozinho, tá ligado? Eu nunca cheguei e quis ler um clássico, porque a minha mãe fala assim, ó, lê Machado de Assis. Não, porque, tipo, ela me dava livro do Harry Potter, do Percy Jackson, ou, então, tipo, a gente vai de outra forma. É isso mesmo que eu ia até, tipo, falar contigo, tipo, quanto de gente que começou a ler por causa de Harry Potter, por causa de Percy Jackson, que é uma literatura adolescente, né? Mas que faz com que a pessoa tenha vontade, de repente, de encontrar outras coisas. O Senhor dos Anéis também, que tem, tipo, apesar de ser algo que não é tão aclamado, né? O Senhor dos Anéis até é um pouco mais, acredito. Mas só que, tipo, não tira a vontade da pessoa, tipo, tá querendo ler, sabe? Falar assim, ah, Crepúsculo não é livro. Pô, é livro, tu sabe? Tipo, deve ter muita gente que começou a ler Crepúsculo e se interessou por outras coisas. E, de repente, virou... Eu sei que a escritora de 50 tons de cinza, ela publicava fanfic de Crepúsculo, sabe? E hoje em dia, tipo, pode ser... Deve ter gente que desmerece ela também, mas é algo que ela conseguiu viver a vida dela nisso, né? É, então, tá ligado? Aquilo que tu falou do professor realmente também é muito real, tá ligado? Porque vou aqui expor a minha vida de burguês safado que eu tive um cursinho do Objetivo e aí eu tive contato com dois professores de literatura que eram muito bons, tá ligado? Eles falavam das coisas que eles liam numa paixão que tu tinha vontade de ler também, tá ligado? Eles falavam como se o bagulho fosse muito bom e tu tinha vontade de ler. Tipo assim, por mais que tu lesse e não gostasse, mas se acendiar é um incentivo pra tu pegar e ler e aí pode ser que tu goste, tá ligado? Com certeza, totalmente. É, e aí foi por causa deles que eu comecei a querer fazer letras. Eu nunca tinha pensado na minha vida em fazer letras. Foi por causa desses dois. Pra tu ver como um professor é influente pra caralho. Porque por causa desses dois que eu mudei totalmente a minha vontade de fazer alguma coisa. Porque eu queria fazer direito. Minha vontade era fazer direito, só que eu decidi muito fácil. Tipo, não muito fácil, mas eu diria que foi mais rápido do que eu pensei, sabe? Foi um bagulho do nada. Não foi uma coisa que eu pôr energia por anos. Foi tipo, porra, lógico que eu vou fazer letras por causa que eu gosto. Que eles me apresentaram do jeito que eu gostei pra caralho. E tipo, não me arrependam nem um pouco. Aham. Como você disse, o que... Mano, só a coisa do professor falar que o livro é bom... Caraca, o livro é bom... Já é totalmente diferente do que um professor chegar e falar assim, Ah, vocês têm que ler esse livro. Ele é chato, mas ele vai aparecer em vestibular, sabe? Agora chega um professor e fala, tipo... Ele começa a falar do livro, fala, tipo, das coisas boas do livro. Tudo isso vai totalmente fazer a cabeça do jovem, né? Que tem 15 a 17 anos. Pensar diferente e poder chegar e, de repente, querer prestar uma faculdade de literatura também. Algo assim. Pelo menos é o que eu acho. Não, é... Tipo, tu tem várias outras formas de incentivar, tá ligado? Pega que nem eles faziam, tá ligado? Pega trecho do livro e lê. Pega poema e lê, sabe? Lê, tipo, declama o poema, tá ligado? Nem eles faziam. Declama o poema. Faz a galera sentir o poema. E, tipo, é legal tu incentivar a pessoa a... É esse tipo de aula que eu gosto, tá ligado? Tu incentivar a pessoa a entender aquilo, sabe? A buscar resposta. Tem uma professora minha que ela não é de literatura, né? É na faculdade. Ela é de morfologia. Que ela pegava umas coisas e ela falava, tipo, uma frase, alguma coisa assim. E aí ela fazia tu ir atrás da resposta, sabe? Eu acho que isso é muito bom porque, tipo, te dá um incentivo à ciência também, tá ligado? Porque tu fica... Vai descobrindo as coisas pelo teu instinto. Porque ciência muitas vezes é instinto, sabe? Porque tu fica, tipo... Cara, eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. E é assim que a ciência chega em algum lugar, né? Óbvio que tem estudos por trás, mas, assim... Você nunca vai descobrir uma coisa nova lendo uma coisa velha. Então é óbvio que é uma coisa que tu vai ter que descobrir sozinho. Sim. É... A Rafa falou... After era fanfic também. Virou livro e agora é filme. After... Você já leu After ou assistiu o filme? Não, mas eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar. É, parece um filme interessante. Eu vi que o 2 agora vai ter até o... O... Que fazia o Zac Efron. O Dylan Sprouse, né? Quer dizer, o Zac Efron não. Que fazia o Zac do Zac Kod. É... Nele que vai fazer o filme? Eu tô ligado. Aham. A Julia falou... Salve, demorei, mas cheguei. Icaro flopou a live, é isso? Vixe. Pô, Fê, pô, pô. Olha, olha que filho da puta. Sabe por que ela... Sabe por que ela tá aí. Tem que... Lógico, né? A Cinefila não tava aí pra discutir os bagulhos. É, não tava aqui. A gente já... Ah, que faz... É, velho. Tem uns filmes que, tipo... Uns livros que saem de fanfic. Que às vezes é bom, tá ligado, velho? É assim, tu não... Mesmo que tu não goste, filho. Deixa a galera ler fanfic. Tem que nem uma coisa que eu acho muito ruim. É quando alguém... Quando tem nego que quer pagar de... Indo pro cinema agora. Que nego que, tipo... Quer pagar de cinéfilo porque... Ai, porque... Eu não gosto de comédia romântica. Vai se fuder, caralho. Todo dia eu tô assistindo um filme do Woody Allen, caralho. Mano, eu acho que isso daí é um problema até. Porque eu não consigo. Eu não consigo assistir, tipo... Só um tipo de filme, sabe? Eu acho que em todo momento tem um. Tem um momento. Eu... Eu até, tipo... A Rafa, ela me ensinou a gostar de Minha Mãe é uma peça, sabe? Que é um filme que eu falava, tipo... Não... Que isso, eu... Tu não gostava? Tu não gostava. Eu não gostava de Minha Mãe é uma peça. Eu assisti, mano. E, pô, eu achei muito legal, mano. A gente foi, viu... A gente assistiu um, dois, um... Aí depois assistiu três no cinema. E o dois. Eu acho que o dois também é o piorzinho da trilogia. O três eu achei fantástico. É muito engraçado. O três é o melhor. O três é o melhor. Eu acho que toda a construção do três é muito engraçada. Sim. Uma vossa bronçada, tipo, mais um problema. Minha Mãe é uma peça lendária demais. É, eu acho... Eu achei que ficou muito legal. Tipo, principalmente... Eles fazem algo meio... Vamos falar um pouquinho dessa parte. Aí depois faz um playback. Um playback, não. Não é mesmo? Volta pro passado, né? Flashback? É um flashback. Um flashback. Volta pro passado. O passado. Aí vai... E fala o que aconteceu e tal. E depois volta pro presente. E faz isso daí. Eu acho que fez muito legal a... Ficou muito legal pro filme, sabe? Você entender tudo. E o Paulo Gustavo também como mãe, assim... E no final aparecer a mãe dele, que é igualzinha a ele participando. É muito bacana. É as minhas partes favoritas. Eu acho que é quando a mãe dele aparece. É muito engraçado. Sim, é muito bacana. E, tipo... Também tem um negócio do... Eu acho que o Paulo... Pode falar. O quê? Ah. Eu acho que o Paulo Gustavo... Tipo, ele deu... Ele deu um up no cinema nacional. Porque tava fraco pra porra antes dele, eu acho. Sim, sim. O Minha Mãe Uma Peça 3 teve mais público assistido do que Star Wars no Brasil, sabe? É algo que você vai ver... É muito grande, sabe? O Star Wars é um filme que... Desde 1970 tá lá, tipo... Entre os maiores filmes do... Do mundo, assim... E o cara conseguiu... Com filme de comédia... Comédia pastelão, né? Você vai... Pode falar assim. Chegar no nível de, tipo... Ter mais público do que... Além de ser um filme nacional, né? Que é mais legal ainda. Você ver algo nacional... Ultrapassar... Um filme ruim como Star Wars 9. É. O... Mas, tipo assim... O que eu acho que também que é bem relevante... Que ninguém fala muito disso... Acho que é o marketing, tá ligado? Aham. Que eu tava discutindo uma vez com um amigo... E eu tava falando... Tipo, às vezes eu acho que tem muita... Tem muito filme brasileiro bom... Que, tipo... Não faz tanto sucesso porque ninguém... Porque, tipo... Ninguém incentiva, tá ligado? Aham. É, ele falou... Ah, eu acho que não. Acho que é porque as pessoas não gostam. Que nem teve o... O... Como é que é o nome do bagulho? De Pernas Porra 3. Que eles queriam colocar mais... Tirar... O Endgame e colocar, né? O Ultimato dos Avengers. Aí eu fiquei, tipo... Não, mas aí também foi um marketing totalmente imbecil, né? É. Porque, tipo... Primeiro que não foi nem... Não foi nem um marketing... Porque, tipo assim... Marketing pra mim é tu chegar... Incentivar, mostrar trailer em toda a plataforma. Não é tu simplesmente pegar um filme e falar assim... Ah, eu vou tirar tal filme e vou colocar isso. Pronto. Marketing tá feito. E já começa aqui, tipo... Porra. Não faz sentido não. Aí tu vai lá e tu escolhe tirar simplesmente um dos filmes mais esperados de todos os tempos. Assim, tá ligado? Sim. Um filme super épico. Pra colocar um filme de comédia brasileira que já tava no 3, assim. Também não era... Também o 2 já tinha meio que fracassado. E aí tu tá pedindo de mão, tá ligado? Eu acho de Pernambuário muito ruim, assim. Eu não consigo assistir. E eu... Pra mim, tipo... Tem muita coisa de comédia brasileira legal. A gente pode ver até o Minha Vida em Marte também. Eu acho fantástico esse filme. Sim, mesmo. É bom. É muito bom. Tem bastante coisa legal. Coisa legal assim. Eu fico pensando, tipo... Se o... Se o... Se Marvel e DC, tipo, já adiaram ou atrasaram o filme por causa do outro filme, tipo, ai, sei lá, DC, adiou Batman vs Superman por causa de Guerra Civil. Teve alguma coisa assim. Eu não lembro direito qual foi fez por qual. Se eles fizeram isso pra não ter, tipo, briga de público, o cara acha que vai conseguir ganhar ultimado com de pernas, tipo, ah... É, é algo que... Às vezes o cara não pensa. É que também tem as épocas, né, tipo, do filme e tal. Não sei se eles queriam. Tipo, tinha alguma piada interna dentro do filme que... Que às vezes se lançasse um mês antes ou um mês depois atrapalhasse totalmente o filme, sabe? Também não assisti, porque eu acho... Eu não gosto muito de pernas pro suar. Mas... É, eu ainda não assisti. Mano, valeu aí. Muito obrigado. Eu acho que a gente teve um papo mesmo bacana. Tipo, eu vou postar depois no YouTube isso. Caso... Beleza. Queira mostrar pro pessoal. Porque eu achei um papo bem interessante. A gente conversou sobre coisas bem legais. Um mapa de coisas. Aham. Muito obrigado, pessoal, que assistiu aí. Tá legal. E valeu, Icaro. Tem alguma coisa aí pra falar? Ah, eu acho que incentive a literatura negra, feminista, queer, filmes nacionais, filmes LGBT com pessoas LGBT, filmes sobre cultura negra e é isso aí, galera. É isso, mano. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.